Olá amigos do Conexão em Saúde! Estamos mais uma vez aqui para poder falarmos sobre envelhecimento e saúde. Até 20% das pessoas idosas podem ser acometidas pelo transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade que se caracteriza por aquela apreensão, aquela preocupação irreal ao longo do dia ou ao longo dos anos, ela acomete bastante a nossa população idosa. E a nossa população idosa geralmente se apresenta ou apresenta as suas doenças de maneira atípica, de maneira sutil, às vezes de maneira até silenciosa. Então, o transtorno de ansiedade no paciente idoso é na maioria das vezes um desafio para o médico que cuida dos pacientes da terceira idade. A ansiedade pode ser causada por diversos fatores, desde medicamentos até doenças, doenças como a doença de Parkinson, o próprio envelhecimento, o processo de envelhecimento e seus estressores sociais podem gerar ansiedade, doenças no coração, infecções podem causar ansiedade. Então, a doença, a ansiedade, ela tem diversos fatores que podem originá-la. E ela também pode gerar como consequência a complicação de várias outras doenças. A ansiedade, ela pode dar insônia, a ansiedade, ela pode piorar um quadro cardiológico, uma insuficiência cardíaca. A ansiedade pode aumentar os níveis tensionais, ou seja, ela pode aumentar a nossa pressão arterial. A ansiedade pode causar até depressão, muito comum, essa intersecção de ansiedade e depressão, e inclusive gerar o próprio evento mais degradante, que é o suicídio. Então, a ansiedade, ela tem várias causas e podem causar várias consequências, tendo um impacto direto na qualidade de vida do paciente idoso. O transtorno de ansiedade, ele se subdivide em cinco tipos. O transtorno de ansiedade generalizado, que é quando o paciente tem aquela preocupação irreal na maior parte do tempo, na maior parte das horas do dia e na maior parte dos dias, essa preocupação, essa tensão, ela não dá de uma hora para a outra, ela não dá em ataques. Quando esse tipo de preocupação dá em ataques, a gente já considera síndrome do pânico, que é caracterizado, é um tipo de ansiedade, seria o segundo tipo de transtorno de ansiedade. A síndrome do pânico se caracteriza por ataques de pânico, ataques de sensação de morte, sensação iminente de morte, coração acelerado, pele fria, originado muitas vezes sem causa aparente. De uma hora para a outra, o paciente tem esse ataque de pânico, medo iminente de morrer, de origem súbita, causado por ansiedade. O terceiro tipo de transtorno de ansiedade seria o transtorno do estresse pós-traumático. Esse não é tão comum a incidência no paciente idoso, mas existe. Idosos que tiveram traumas de catástrofes, de alguns fatos graves, eles ficam com uma preocupação quando se relaciona a esse tipo de evento. Então, o terceiro tipo seria o transtorno do estresse pós-traumático. Um quarto tipo muito comum nas pessoas e muitas vezes subdiagnosticado, é o transtorno obsessivo compulsivo. Aquela pessoa que tem obsessão por limpeza, aquela pessoa que tem obsessão com medo de sujeira, aquela pessoa que tem obsessão por passar no mesmo local várias vezes ao dia. Então, esse transtorno obsessivo compulsivo é um outro tipo de transtorno de ansiedade comum também na população idosa. E, por último, o transtorno de ansiedade social, que é aquele transtorno onde as pessoas têm medo de se expor ao julgamento público, de se expor em público. Então, são vários os tipos de transtorno de ansiedade, sendo o transtorno de ansiedade generalizado o mais comum. O tratamento do transtorno de ansiedade no paciente idoso, ele visa aliviar os sintomas. Sintomas esses, muitas vezes, ou na maioria das vezes, sendo manifestados com sintomas físicos, sintomas não tão típicos da doença mental. Então, é uma dor que se exacerba, é uma diarreia que aparece sem causa aparente, é uma simulação de dor no peito. Então, os transtornos de ansiedade se manifestam no idoso, na maioria das vezes, com sintomas físicos, sem causa orgânica. O tratamento, como eu falei anteriormente, visa aliviar o sofrimento. Ele pode ser feito de maneira não farmacológica, com terapia cognitivo-comportamental, ou de maneira farmacológica, com medicamento sendo tomado diariamente, associado à terapia cognitivo-comportamental. Então, você que cuida do idoso, que tem sintomas de ansiedade, que tem transtorno de ansiedade, procure o médico e evite que essa doença possa progredir e causar mais problemas a esse indivíduo idoso. E você também, idoso, que se identifica com alguma dessas características do transtorno de ansiedade. Meu muito obrigado e até o nosso próximo programa. Obrigado. Obrigado.